Ó, prestação de serviço, pessoal. Prestação de serviço é top, ótima forma de começar, porque menor risco financeiro, certo? Mas aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa, galera. Você vai ter que ter um conhecimento bom, né? Ter adquirido um bom conhecimento para realmente ajudar o cliente para o qual você está prestando serviços. Então, por exemplo, hoje em dia, cara, muito gestor de tráfego me aborda. Cara, é pessoa, tipo assim, dá para ver claramente, quando você troca um pouquinho de ideia, que ela está crua. Ela nem estudou o suficiente. Agora, imagina, eu coloco um cartão black ali na mão dessa pessoa para ela anunciar. Cara, ela ia torrar muito da minha grana em me ferrar, entendeu? Então, tenha esse respaldo. O que é que eu tenho que comentar aqui com vocês? As estações de serviços mais tradicionais estão extremamente concorridas. Quem concorda com isso? Quem concorda com isso? Que eu quero ver se vocês têm a mesma percepção. Por exemplo, gestão de tráfego. Está muito concorrido. Copy. Está concorrido. Vocês não concordam com isso? Não estou falando design. Ótimo. Deixa eu pôr aqui. Design. Designer, robô. Não estou falando que não dá para ganhar dinheiro com elas. Não é isso. Só estou falando que quanto mais pessoas têm, o mercado começa a se prostituir muito, né? Aí tem a galera que começa a fazer tudo de graça, 30 dias de graça. Isso vira até meme, né? Concordo, concordo. Boa. Tá. Ó, prestação de serviço é excelente porque daqueles ali é o que você não vai ter o risco financeiro. Você vai prestar um serviço e você está vendendo o tempo. Abrazão. Vou até escrever isso aqui, ó. O importante. O começo é, sim, importante você vender o seu tempo. Depois, você consegue qual foi o termo que eu usei? Alavancar. Fazer uma alavancagem. Por que eu estou te falando isso, tá? Não é que é, sim, importante, mas, tipo, é provável. Entende? Por que eu estou te falando isso? Muita gente vai começar com prestação de serviço, mas o cara quer ser só o gestor. O cara está começando e ele quer ser o gestor. Aí ele contrata um estagiário. E ele quer ficar só na gestão. Então, mano, ganha seus 15 mil por mês e aí, na sequência, você contrata alguém e começa a delegar um pouco. É isso que eu estou falando aqui. Não tenta ser já o empresário ali, já delegando logo de cara, se você está começando. Ganha seus 10, 15k por mês, estabiliza. E aí, você realmente só vai conseguir escalar mais colocando mais pessoas embaixo ou mudando o modelo de negócio, né? Isso tudo depende, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, o que eu te aconselho? Aconselho a buscar prestações de serviços que o mercado precise, precise, mas que não tenha se tornado mainstream. É assim que escreve? É, não é? Quem sabe inglês aí? Mainstream. É isso mesmo. Mainstream. Ah, sei lá. Eu não sei se tem em NG, não. Mas é procurar alguma coisa que ainda não tenha virado, por exemplo, igual um amigo meu me falou esses dias no grupo, né? Parece ser sacó de uma árvore e cai 10 gestores de tráfego, copywriters e tal, etc. Porque muita gente hoje escalou trazendo essas pessoas, né? Mas isso é ótimo, porque muita gente ainda precisa. Mas eu morri de rir depois daqueles memes. Você viu as pizzarias, o povo mandando assim, já colocando na bio? Não precisamos de gestor de tráfego. De tanto que a galera invade isso, né? Tá fazendo isso. Aí, ó, o Hugão deu uma sugestão. Exemplo. E-mail marketing está menos concorrido. Sem sombra de dúvidas. E-mail marketing está menos concorrido do que os demais. Desses aqui, dessa comparação, tá? Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir. Tchau.